E o Núcleo de Dança da PUC Goiás apresentou ontem à noite no Teatro do Campo 5 o espetáculo Alegria do Natal. Os ensaios começaram no final do mês de setembro. No palco, 30 integrantes do Núcleo de Dança da PUC Goiás se revezam entre uma apresentação e outra, o que forma o espetáculo Alegria do Natal. A coreografia é de Beth Barros. Uma palavra que resume bem é intensidade. E muita criatividade também e muita inovação. Porque nós, em tempos de pandemia, a maioria dos ensaios são remotos. Então a gente teve poucos encontros presenciais, mas a gente tentou organizar, reorganizar e inventar uma nova forma de fazer essa arte e essa arte da dança. O espetáculo foi realizado dentro dos protocolos de segurança contra a Covid-19. A reitura da PUC Goiás, Olga Ronque, fez questão de prestigiar a apresentação. A arte e a cultura são elementos constitutivos do ser humano. E, portanto, em meio à pandemia, ao isolamento, ao distanciamento social, todas as expressões de arte, com certeza, humanizaram. E humanizaram os espaços tão distantes, as pessoas reclusas. E a arte faz esse milagre de fazer bem para a alma. O público que acompanhou o espetáculo ficou impressionado com a apresentação, que trouxe leveza, luz e, claro, muita alegria. Eu fiquei emocionada, a gente estava quase chorando antes mesmo de começar. Está muito emocionante mesmo, pelo que a gente já viu, assim, de pouquinho. Está muito lindo. Quem não pôde ir ao teatro do Campo 5, não se preocupe. A alegria do Natal será apresentado no Natal do Bem, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, às 8 horas da noite de hoje, e amanhã, no mesmo horário, no Centro Educacional de Meninos e Meninas, SECOM, projeto de ascensão da PUC Goiás, que fica na região noroeste de Goiânia. O que o público pode esperar, então, no espetáculo? Quem vai no Oscar Niemeyer, quem vai acompanhar no SECOM? Esperar muita beleza, muita alegria, muita esperança, e técnicas e danças étnico-folclóricas, e, com certeza, uma vivacidade que nós queremos passar para as pessoas, entrar aí o 2022 com muita fé, com muito amor e com muita esperança.